Onde você está, os olhos não veem, o corpo que queima, é saudade viva, me faz revirar, sobre a cama, pra te ouvir chamar, são as nuvens, onde você está, pra onde fuzil, me faz revirar, sobre a cama, pra te ouvir chamar, são as nuvens, onde você está, você é lembrança, mas não te vejo voltar, voltar, eu já não sei mais, do que acreditar, a luz que vai voar, e você virá, e a noite terá, a mais bela sinfonia, e você virá, 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 e você vir Eu me pergunto, não tentas voltar Eu já não sei mais O que acreditar Abre esse fator Que você virá Que a noite inteira A mais péssimo Eu não te vejo, vou mudar Vou mudar Eu já não sei mais O que acreditar A triste fator Que você virá E a noite inteira A mais péssimo Eu já não sei mais 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 Eu já não sei mais